Música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta este amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tem pena de mim Música Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Saia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta este amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tem pena de mim Eu lhe peço, senhora Me disseram que ela foi vista com o outro Num buscão preto pela cidade a rondar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando algo e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a forma eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Buscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Buscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar Me disseram que ela foi vista com o outro Me disseram que ela foi vista com o outro Num buscão preto pela cidade a rondar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando algo e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a forma eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Buscão preto Com o seu ronco maldito Do meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar O seu preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu a matar Buscão preto Com o seu ronco maldito Do meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar Cadê os aplausos e Almir Rogério? Você fez de esmoronar Você fez de esmoronar E mistérios Abraão A ti eigen